Mais de 190 países participaram da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20. Durante 10 dias, o Rio de Janeiro foi palco mundial de manifestações e debates sobre a conservação do meio ambiente. Governantes, especialistas e a sociedade se reuniram para traçar o futuro do planeta para os próximos 20 anos, com equilíbrio econômico, social e ambiental. O encerramento da Rio Mais 20 foi nesta sexta-feira. E um dos espaços que recebeu a Conferência foi o Rio Centro na Barra da Tijuca. Durante a Rio Mais 20, os pavilhões se tornaram território internacional sob responsabilidade da ONU. Hoje, o Rio Centro voltou a ser brasileiro. Houve uma cerimônia simbólica que foi marcada pelo recolhimento das bandeiras do Brasil e das Nações Unidas e também da Rio Mais 20, que ficaram hasteadas no local durante todo o evento. Música